Queridos, nós estamos encerrando um ciclo de uma festa, na verdade ela já encerrou, né? O Pentecoste, que é comemorado hoje, é uma extensão daquilo que é conhecido, da Páscoa, que é celebrada no nosso calendário. O Shavuot aconteceu de quinta-feira até sexta, prolongando até... Quem não conseguiu comemorar, pode comemorar até sábado, no pôr do sol, que seria no sábado à tardinha, né? Então é uma festa muito significativa. E tem alguns aspectos que eu quero falar aqui, de forma breve, com a igreja, para que nós possamos entender o que Deus está querendo mostrar para nós, no seu ensino, na sua palavra, na forma como nós devemos andar diante do Senhor nesse tempo. Porque nós celebramos, sendo Pentecoste, como sendo essas músicas festivas que nós estamos aqui hoje cantando, elas falam sobre o derramamento do Espírito Santo. E é, de fato, uma das coisas que aconteceram, né? Como o complemento da palavra de Deus. Mas não é apenas um derramar do Espírito aleatório. Porque a maioria da igreja pensa que o Espírito Santo foi derramado aleatoriamente. Que de repente eles foram surpreendidos. Que estavam todos reunidos num só lugar, de repente caiu do céu, né? O fogo e o pessoal ficou cheio. Não. Não existe surpresas no reino de Deus. O que Deus faz é tudo programado e organizado. Diga amém. Ele não faz coisas assim que, não que você não seja surpreendido pelo Espírito Santo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas não acontecem coisas aleatórias. Melhor formulando a frase. O que aconteceu em Pentecostes não foi algo que, de repente, olha só, não é que aconteceu, não. Era um cumprimento de algo que estava falado, de algo que foi demonstrado no Antigo Testamento. Então, é necessário compreendermos isso. Mas antes de você compreender os aspectos da festa, das semanas, que é chamado Shavuot, ou Pentecostes, que quer dizer 50, ou 50, que vem do grego. Shavuot é semanas em hebraico e Pentecostes é 50 e dia, né? Ou seja, 50, uma palavra derivada de 50 no grego. Queridos, nós temos que aprender a pelejar de um jeito diferente. Tenho estudado muito sobre isso, tenho orado muito sobre isso, mas as coisas são espirituais. A igreja não vai ser mais, não estou falando a nossa, a igreja do Senhor Jesus não vai ser mais a mesma. Mas a igreja vai mudar. E não vai mudar porque o Agnaldo quer. Não tem nada a ver com o Jiroal, com você ou comigo. Mas tem a ver com o plano do Senhor, nas coisas que estão acontecendo. O que que está mudando na igreja? O nível de ataque espiritual. O nível de ataque espiritual vai mudar. Abriu-se um portal, queridos, nesse século, E principalmente coisas a partir de 2023 que foi, que não existia antes. Coisas aconteceram no mundo espiritual que a igreja anterior não conheceu. A igreja da década de 90 não sabe. A igreja de 2000 até 2000 e... Vamos dizer assim, até 2020 não conhecia o que nós estamos vivendo hoje. Ninguém sabe, é sem precedentes o que a igreja está vivendo hoje. Mas pastor, eu nem percebi isso. Pois é, é que a gente tem que estar atento com as coisas espirituais. 2020 pra cá, virou algo na igreja. E vai só aumentar a intensidade. Parecia até que eu ia dizer só vai piorar, né? Mas é mais ou menos assim. Então só vai piorar no aspecto pra quem estiver despreparado. A igreja não vai ser mais a mesma. As coisas que Deus está organizando agora é diferente. Por causa que o mundo espiritual, ele está se movendo. Então nós temos que aprender a lidar com o mundo espiritual. Ah, pastor, mas antes não era assim. Antes a gente expulsava os demônios e tudo bem. Só que antes o portal que se abriu, e vai vir um pior ainda quando será liberado Abadon e Apolion, aí sim vai ser o inferno na terra, manifesto. E querido, isso não está assim. Por que Deus permite? Porque ele diz que ia acontecer. Está na Bíblia. Só que você foi um privilegiado e está nesse tempo. Diga amém. Eu me acho privilegiado de fazer parte da última geração. Ah, mas pastor, e se não for você a última geração? Minha filha vai ser. Porque está muito próximo. Está muito próximo a vinda do Senhor. Então assim, o nível das coisas que estão acontecendo, as manifestações espirituais não são as mesmas de 2020 pra trás. De 2000 pra trás. Eu que sou da década de 70, né? A década de 80 não tem nada a ver com a igreja de hoje. A igreja de 80 não é a igreja de hoje. A igreja de 90 não é a igreja de hoje. A igreja de 2000 não é. Até 2010 não é a mesma igreja de 2020. Já mudou. E agora, a partir de 2020, é outro nível de coisas que estão acontecendo. E nós precisamos estar atentos. Então quando nós chegarmos aqui, nós temos que saber em que níveis nós temos que batalhar. Vai haver interrupção. Vai ter coisas... Nós temos que começar a aprender a utilizar os anjos. Eu sei que na década de 90, muito se falou sobre anjo. Mas quase virou aqui uma idolatria angelical. Era anjo pra cá, queriam saber... Você tem que tomar cuidado pra conhecer o mundo espiritual e não se impressionar com a criatura em vez do Criador. O Criador nos deu possibilidades de usar as suas criaturas e as suas armas espirituais. Para que nós possamos vencer. Então, quando nós estamos orando, nós temos que entender que há coisas no mundo do Espírito. E você vai ver coisas surpreendentes acontecer. Se você estiver ligado, você vai ver, vai aprender coisas impressionantes que até então não se falava. Porque as coisas espirituais se movem no reino do Espírito. Com energia, com frequência e com poder. Ou você acha que as coisas estão acontecendo de uma forma aleatória. Quando algo acontece, os céus estão se movendo, energia do sobrenatural. Não confunda com a palavra esotérica. Não estou falando de energia esotérica. Estou falando de poder. Só que se eu falar pra você poder, o que é poder pra ti? Não, poder de Deus. O que é o poder de Deus na tua cabeça? Se não é algo sendo liberado por meio de você, onde você é um canal e as coisas de Deus acontecem. Então nós temos que começar a entender. Quando nós entrarmos no templo, nós temos que começar a entrar orando por aqui. E já começar a organizar o mundo espiritual. Você sabia que existem anjos que trabalham na parte da adoração? Não sabia, né? Mas eu estou te falando, desiste. Então quando você começa aqui, Senhor, eu vim aqui pra te adorar. Libera os teus anjos da adoração. Pra que o meu louvor não tenha interrupções. E pra que tudo aquilo que eu vá prestar a ti, olha como a oração já muda. Seja recebido no teu trono da graça. O pessoal vem pra intercessão aqui. Você sabia que existem anjos que trabalham na intercessão? Não sabia, né? Dei tu vem interceder e tu acha que tu está dando soco no céu sozinho. Não, tu não está... Eu sempre falo isso. Você não está no céu. Você não está debaixo, bombardeando o céu pra ver se Deus te escuta. Tu está de cima pra baixo. É outro nível. Porque nós já estamos assentados nos lugares celestiais. Então como nós estamos aqui em cima, nós liberamos os anjos do Senhor. E as palavras proféticas sobre o ambiente. Nós nos projetamos nos lugares celestiais e dizemos, Senhor, libera os teus anjos. Teus intercessores para que tudo aquilo que o Senhor providenciou pra esse dia, também seja liberado sobre o teu povo. Olha só, a intercessão é pedindo por alguém. Então Deus tem coisas do céu pra trabalhar na tua vida. Se não tiver intercessores que liberem os céus pra que os anjos do Senhor possam trabalhar e romper com as barreiras malignas que impedem isso, não vão receber. Agora se você estiver preparado pra isso, mesmo que seja uma pessoa que entrou de qualquer forma aqui, sem nem conhecer, por causa da tua intercessão, Deus é a gente. Porque a intercessão nunca está relacionada a você. Está relacionada a outra pessoa. Você está intercedendo por alguém. A igreja está compreendendo aqui? E assim nós vamos indo. E tem várias organizações, tem anjos na portaria, anjos que você pode liberar a questão das frequências. Anjos que são especializados com lidar, devem se fazer assim, pronto. Agora tem anjo técnico de som, pastor. Está louco. Ele diz assim, não, louco. É o povo que não entende que tudo que existe no material existe primeiro no espiritual. Ou você acha que Deus não tem coisinha melhor que isso aqui? Ou você acha que não tem um instrumento melhor que isso aqui? Você acha que os anjos não entendem esse negócio aqui? Se demônio vem enquanto o pessoal do rock malucão aquele lá, põe até o microfone. Não sei se você já viu, tem uma banda, vou dizer o nome aqui. Mas tem uma banda que coloca um microfone aqui e convida Satanás para vir cantar. Tem outra, não acredito em altar, tem outra banda que larga um porco de um guindaste no palco e pintinho. Sacrifício a Satanás. E daí começam a pisar nos pintinhos enquanto tocam música famosíssima. Que a maioria de vocês que foram jovens por aí, devem ter ouvido falar. E escutaram no rádio direto e nem sabiam que eram deles. Tudo consagrado. Se o mundo do inferno se movimenta assim com música e com frequência. Ah, me desculpe você dizer que não, Deus é diferente. Deus é mais poderoso e Ele que criou a forma de você adorar. Então os anjos do Senhor estão até o dispor para comunicar, para receber, para mover no nosso meio. E por causa disso você aplaude o Senhor porque esse é o mundo espiritual que nós precisamos conhecer. Você não dá ordem para anjo. Num aspecto de dizer anjo faz isso, faz aquilo. Você simplesmente se coloca na posição que você tem na autoridade do nome de Jesus. Em quem você está nele e em quem você está sentado à destra de Deus. Aonde você pode se comunicar então agora com o mundo espiritual. Porque Ele venceu todas as coisas. Não há nada que não esteja debaixo do seu pé. E porque Ele venceu todas as coisas, você pode. E Deus vai te dar condições. Pentecostes fala sobre um fogo. E olha o que diz lá em Mateus 3, 11. Mateus 3, 11. Quando fala em nós estarmos incendiados, eu sei que há uma disputa teológica muito grande entre os teólogos. Mas desde que eu desisti de ser teólogo e começar a ser mais bíblico, ficou melhor para mim alguns sofrimentos. Porque há vários teóricos falando a respeito de que esse fogo está falando de condenação. Que quando Jesus vai batizar com fogo, fala de condenação também. Tem o fogo que nunca se apaga. Tem toda essa questão de fogo. Só que quando a mensagem está falando de um batismo. João batizava com água. Ele vai batizar com o Espírito Santo. E há um batismo com fogo. E quando você compreende o que é o batismo com fogo. Nós que estamos nele, temos que ser incendiados. Eu sempre falo de Isaías. Que quando teve a visão do trono de Deus. Ele disse, ai de mim que vou perecendo. Porque os meus olhos viram o Senhor. Ele achou que ele ia morrer. Porque ele viu. E aí ele começa a perceber que ele era um homem impuro. Com impuros, habitando no meio de um povo de impuros lábios. Ele também tinha lábios impuros. E ele fica aterrado com a visão que ele tem da santidade de Deus. E acha que vai morrer. E se prostra, se joga no chão. E começa a aclamar por misericórdia. Num desespero. Aí o que Deus faz? Ele manda um serafim. Talvez você não saiba o que é o serafim. Mas serafim é um anjo de fogo. Serafim é do hebraico fogo. Serafim é um anjo de fogo. Vem até o trono que existe no trono de Deus. Na frente do trono de Deus tem um altar. Com brasas vivas. E esse anjo que é próprio fogo, pega uma tenace. Que é um alicate gigante pra você entender. Quem trabalha com fundição nessa parte sabe o que é a tenace. E aí ele pega com aquele alicate gigante, distante, uma brasa de fogo. O anjo de fogo não pode pegar da brasa de fogo que está diante do altar. Agora presta atenção nisso. Pra você entender o que é o batismo do Espírito Santo. O anjo desce e com essa tenace, pega a brasa e encosta nos lábios de Isaías. E diz, o teu pecado foi purificado. Então o que está querendo dizer aqui, ensinando pra vocês, é que o fogo de Deus é tão poderoso que nem os anjos podem suportar. Mas como você é imagem e semelhança dele, o fogo que está nele incendeia você. Diga amém. Isso que é o tribunal de Cristo. É quando você chegar diante dos olhos do Senhor Jesus, que são como chama de fogo. E você vai estar tão incendiado, que tudo que você fez, for ouro, prata e pedras preciosas, porque fez nele, não vai se consumir. Agora se não tiver, vai queimar tudo. Porque tudo que você faz fora dele, não tem como sobreviver, existir, permanecer diante do fogo do Senhor. Por isso que Ele batizará você com o Espírito Santo e com fogo. Porque Ele quer que você seja incendiado aqui, pra quando se encontrar com Ele no tribunal, não perca nada da sua obra. Diga amém. Essa é a intenção do batismo do Espírito Santo, ir com o fogo, pra que você seja purificado. E o fogo, quando você vai ver Elias, naquele momento com os profetas de Baal, ele oferece um sacrifício, faz uma vala ao redor e molha todo aquele lugar lá no Monte Carmelo. Eu tive o privilégio de estar lá três vezes. Toda vez que eu fui pra Israel, eu fui pro Monte Carmelo, no lugar onde isso aconteceu. E aí, naquele lugar, se foi levantado um altar. E aí depois de todos os profetas de Baal ficarem o dia inteiro se cortando, se sacrificando, derramando sangue, pra ver se Baal atendia a eles, não veio fogo. Depois, Elias pega o seu sacrifício, pega a sua lenha, põe em cima do altar que ele constrói, manda cavar ao redor, molha tudo ao redor, molha lenha, molha tudo. E aí, vem o fogo do céu. E o interessante é que o fogo consome, de cima para baixo, o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra que estava embaixo e lambe, diz a palavra, toda a água. O fogo de Deus consome tudo, deixando totalmente puro, aceitando um sacrifício. Quando você for batizado com o Espírito Santo, você receberá uma porção de poder de Deus. Quando você for batizado com o fogo, você será consumido por Deus. Não vai restar nada de você. Só pode encontrar em você, sabe o quê? O fogo. Vem como, labaredas de fogo. Não é só cantar uma musiquinha, é compreender o que nós estamos cantando e entrar nessa dimensão de ver que o Senhor vai querer... Você é o altar, você é o sacrifício, Romanos 12 fala sobre isso. Ele vai consumir você, o que você oferece, a lenha, o fogo, tudo que você colocar ali, o fogo, não, perdão, a lenha, o sacrifício, as pedras, todo o altar vai ser consumido. Pelo fogo de Deus. E você será incendiado. Pastor, como isso pode acontecer? Enquanto isso não acontece, há coisas que você precisa estar estabelecendo. Só que esse acontecer é um procedimento. Não é algo fácil. E é isso que eu quero falar com vocês. Há uma promessa de um batismo, eu não vou abrir muito texto aqui, eu gosto muito de dar muita referência para você. Eu vou falar hoje, pegar de uma forma mais, contando histórias. Depois você pode conferir. Vou te dar, sim, as referências gerais, você lê o texto. A nossa história começa aqui em Êxodo 12. Êxodo 12, a gente vai ter a história da Páscoa. A saída do povo do Egito. E aí, Deus fala para eles, a última praga que foi dada foi a praga sobre os primogênios. Em Pessar, nós falamos aqui, Pessar, né? Nós falamos aqui na festa da Páscoa, nós fizemos um portal. Quem lembra aqui que a gente passou por um portal em Pessar? Quem lembra aí? Quem passou por esse portal, levanta a mão. Ah, passei, mas não aconteceu nada, pastor. Ai, queridão. O problema é que você precisa entender. Foi feito aqui, lembra que a gente colocou duas colunas aqui. Eu orei pela igreja, você foi ungido aqui pelos pastores e você passou por aqui. Você estava nesse culto, você não está nem lembrado que você passou por esse portal. Quem estava no culto de Pessar, passou por esse portal. Por quê? Porque Pessar é uma porta que nós entramos, é um portal que nós entramos. Por quê? Porque nessa porta havia uma salvação da tua geração. Deus disse que todo primogênito era dele. E que naquele dia ele ia tomar o primogênito de cada um. Só não ia morrer o primogênito de quem comesse o cordeiro. Olha o profético nisso. O que é que comeu o cordeiro? Se alimentar de Cristo. Quem comesse o cordeiro, quem pegasse o seu sangue e aplicasse nos umbrais da porta. Tinha que passar lá nos umbrais da porta. Lembra disso? Da história da Páscoa? Então você tinha que matar o cordeiro, comer em família, não podia sobrar nada. Se a família era pequena, tinha que convidar os amigos para estar junto. Comia, se alimentava. Se alimentava disso, comam de pé, façam pão sem fermento. Essa é a Páscoa do Senhor. Porque era muito rápido. Deus estava libertando rápido. Aprenda algo. Quando Deus libertar você do lugar do cativeiro, não vai ser algo enrolado. Deus haja assim. Quando Deus começar a mexer no teu cativeiro e libertar a tua vida, te tirar da escravidão, não vai ser algo moroso. Vai ser num momento. Faça rápido, porque você está saindo daí. Aplausos, Senhor. O problema é que nós achamos que Deus é como a justiça comum do nosso país. Não é. Ele diz assim, eu vou tirar você do cativeiro, então te prepara, coma de pé. Com o cingido, com o teu cajado na mão, em pé. Coma rápido, porque eu estou tirando você desse lugar. Você nunca mais vai se alimentar no meio da escravidão. O lugar que eu vou te levar é uma terra de deleite, aonde eu vou prover para você. É isso que Deus quer fazer com você. Ele quer tirar você desse cativeiro. Mas não basta, não é simplesmente assim, ei, estou saindo do cativeiro. Daí você vem num culto aqui, talvez você não tenha como entregar a sua vida para Jesus. Daí eu digo assim, alguém aqui quer entregar a vida para Jesus? Eu quero. Daí levanta a mão. Eu acho lindo isso. Eu acho maravilhoso. Aí entrega a vida para Jesus e a pessoa diz assim, aceitou, vem aqui, a gente ora, faz uma oração de confissão. Aceitou Jesus? Uau! Resolveu. Nunca. Nunca é isso. Quando você... Pensa comigo. Amigo, quando você aceita Jesus, você simplesmente olhou para o portal, passou o sangue ali em cima, comeu o cordeiro e tu está na casa ainda. Existe uma contrapartida, existe uma ação sua. Qual é que era a ordem? Coma de pé, coma preparado, com cajado na mão, singido, vestido, com tudo pronto. Porque você vai comer e vai sair correndo daí. Mas existia uma ação. Imagina se o povo dissesse, não, eu aceitei Jesus, agora é tudo pela... Não, eu creio na graça, amo a graça e entendo tudo que a graça faz. Só que há uma distorção que tem tragado pessoas e trazido confusão. Não, é tudo na graça, agora nós vamos ser libertos. Senta aí na mesa. Arruma uma mesa bonita. Porque Jesus já pagou o preço. O sangue já foi vertido. Está na porta. Aleluia. Parece até santificada a palavra, né? Mas a ordem foi outra. Coma de pressa, coma de pé, com cajado na mão. Essa é a paz que o Senhor está te tirando daí. Tu vai sair rápido daí. O problema é que a salvação é a porta que você entra. E não o ápice da vida cristã. Então você foi salvo, agora tem uma ação. Você vai ter que sair desse lugar. E olha o que acontece. Aí Deus já institui uma festa chamada Asimos. Por sete dias eles não podiam comer nada com fermento. Sabe por quê? Porque Deus disse assim, vocês estão 450 anos como escravos. Vocês estão contaminados em todo o teu DNA, em toda a sua vida. Você que se alimentou do Egito todo esse tempo. Geracionalmente, você está infectado pelo Egito. Você vai precisar se purificar. Eu vou te dar sete dias. Sete dias é bastante tempo ou pouco tempo? Sete dias é muito ou pouco tempo? Vamos pensar assim, você está num cativeiro. De repente é hoje que você sai. Daqui sete dias ele vai tirar o pecado de você. Pouco ou muito? É pouco tempo. É muito rápido. Mas e por que isso não é liberado em nós, pastor? Você ficou sete dias comendo Asimos? E não fala da festa, fala no sentido espiritual. Você parou depois da salvação? Ou você saiu da água aqui do batismo? Não estou dizendo que o batismo salva, mas estou dizendo assim como um exemplo, uma analogia. Você saiu da água do batismo e voltou para o mesmo lugar onde você estava? Com os mesmos amigos? As mesmas pessoas? Depois que você saiu daqui, você conviveu com as mesmas pessoas? Continuou frequentando as mesmas rodas? Talvez até sendo crente, queridos. Eu não estou dizendo assim. Mas você se isolou totalmente num aspecto espiritual. Não isolar, ficar um ermitão, subir numa montanha e ficar abandonado. Não, mas você saiu, você cortou os laços, você saiu da roda dos escarnecedores. Você saiu daquele lugar ou você continuou dizendo assim, não, agora eu vou voltar para lá para ganhar esse povo para Jesus. Quem disse que você tem que ganhar pessoas para Jesus depois que você é salvo? Não, mas está lá a grande comissão. Queridos, a grande comissão aconteceu depois de três anos e meio de discipulado com Jesus. Aí veio Mateus 28, 19 e 20. O problema é que o pessoal entra pela porta hoje e amanhã ele já quer ganhar os outros. Sabe o que vai acontecer? Vai ficar onde é que estava. Porque é a mesma coisa que você sair do Egito e dizer, ei, mas peraí, tem Egipto, seu amigo meu. Deixa eu evangelizar. Está entendendo a palavra? É a mesma coisa que você voltar para o Egito. Você entendeu isso? Alguém já tinha falado isso para você? Nem para mim. Acabou de falar agora, Espírito Santo, no meu coração. Porque nós somos salvos e nós queremos salvar os outros. Não, querido. Quando tu está afundando num, num, num... É um princípio de salvar a vida. Quem já fez curso de salvar a vida sabe disso. Você não tenta, você joga. O bote. E você não tenta salvar outro. Agora eu estou com o bote, você vai voltar de novo. Imagina, você está em alto mar, passando um perrengue ali apavorado. De repente chega uma boia para você e daí tem outra pessoa. Ah, graças a Deus uma boia, deixa eu salvar outro. É assim que o crente faz. Vai morrer os dois. Jesus treinou três anos e meio. Para que as pessoas pudessem estar aptas. Para ganhar novas pessoas. Aí agora vocês estão prontos. Ide, mas não vão. Ai meu Deus. Não vão. Antes de que algo aconteça. Fiquem em Jerusalém. Até que do alto vocês sejam revestidos do poder. O problema é que também nós erramos. Eu como pastor já errei. Eu enviei pessoas que não foram revestidas do poder. As pessoas se auto enviaram sem receber o poder. Quiseram salvar os outros e não estão mais aqui conosco. Porque não tem como salvar quando você não está totalmente limpo, pronto. Então Deus diz para eles. Vocês vão sair do Egito. E vai ter sete dias que eu vou purificar vocês. Sem fermento. Vou tirar todo o fermento da vida de vocês. E sabe o que aconteceu? Houve esse processo. Só que você vai ler o texto em casa. De 12 até o 16. Você vai ficar apavorado. Porque algo acontece. Pessa. Liberta. Olha só. Meu Deus. Meu Deus. Enquanto que... Pessa. Tira você do Egito. Tira o Egito de você. Enquanto no Sinai. A Torá. Veio. Para libertar você do Egito. O Egito. A Páscoa. Foi o momento em que você saiu de lá. Falei. Isso é invertido para você pensar. Então eles saem. E eu não sei se você tinha notado. Ontem eu falei com os jovens a respeito disso aqui um pouco também. E na minha cabeça. Parecia que fazia tanto tempo que eles estavam andando. Porque o povo sai do Egito. E não deu sete dias. Quer dizer. Ele andou sete dias. E eles não... Pode saber que eles não fizeram o que tinham que fazer. Porque o pecado não saiu deles. Você vai ver no capítulo mais adiante. Se não me engano é no 16. Só para te dar referência. E por favor. Se você tem condições de anotar. Anote. Porque sua memória vai te trair. Se você pensar que vai lembrar tudo. 16. Aí eles entram lá no capítulo 16. Né. E você vai ver. Algo. Olha aqui. Aos 15 dias do mês segundo. A gente não lê esses detalhes. Está no versículo 1. No finalzinho. Do capítulo 16. Aos 15 dias do mês segundo. O povo. Lembrando que aqui o mês segundo não quer dizer que fazia dois meses. Não. Estava nos 15 dias do próximo mês. Fazia um mês. Quatro semanas que eles tinham saído. E agora eles estavam na metade do mês seguinte. Sabe o que o povo faz? Começa a reclamar. Gente. Mas é que antes disso eles passaram em um lugar chamado. Refidinho. Acho que é. Se eu falei errado me perdoem. Mas lá tinha vários mananciais. Tinha muita água. Tinha muita coisa. Eles ficaram ali naquele lugar um pouquinho acampado. E daí Deus disse. Levantem o acampamento e andem. Aí o povo. Saiu assim. Mas aqui. Nós podíamos morar aqui para sempre. Porque na primeira coisa boa que aconteceu no caminho. Eles já achavam que estava pronto a coisa. E Deus disse. Não. Eu tenho uma jornada para vocês. Aí o povo sai dali. E começa a reclamar. Queridos. Você já percebeu isso? O povo de Israel achava que eles tinham passado quase anos. Caminhando para reclamar. Com saudade do pepino, da cebola e do negócio lá do Egito. Não. Fazia dias. Então aprenda um princípio. No processo que você. No processo que você. Entrar em Cristo. Um mês e pouco. Você já vai estar com saudade de comer lá. Na mesa da iniquidade. Um mês e meio. Depois. Você já vai estar sentindo. Saudade. Dos lugares. Aonde você frequentava antes. E se você não for liberto. Você sempre vai sentir essa saudade. Saudade. É por isso que. O Espírito Santo precisa te queimar. E aí eles continuam andando. E aí eles reclamam. Daí Deus diz assim. Eu vou dar maná para esse povo. Eles vão comer. Eu vou dar pão para eles. E vou dar codorniz também. Já expliquei aqui das codornos. E já expliquei aqui no outro culto. A respeito do maná. Que era um pão que tinha que ser feito. Não era pão que caía prontinho. Cheirosinho do céu. Que esse pessoal saia com bacia lá. Esperando cair. Tem um desenho lá. Está chovendo hambúrguer. Está chovendo. Está chovendo maná. Ele saia lá assim. Ia só catar e comia. Não era assim. Então já expliquei isso. Nem tampouco a codorniz. Já vinha frango assado assim. Era só catar. Também já expliquei que não era assim. A codorniz tinha que correr atrás. Pegar, depenar, fazer, preparar. Todo. Mas tinha a provisão. E depois quem pegou, pegou. As codorniz não ficavam lá esperando. Eu sou a próxima não. Elas voavam. E no outro dia elas voltavam de novo. Então não tinha. Também não tinha gaiola. E ninguém botava os bichos empuleirados para criar. Está entendendo como é que era o processo? E aí. Eles andaram, receberam. Deus disse assim. Eu vou dar carne para esse povo até que saia pelo nariz. Deus falou assim. Porque eles estavam murmurando. Eu ficava assim. Que palavra dura, né? Não. É que o povo murmurou um mês e meio. Depois da libertação. Então. Nós precisamos compreender. Que há um procedimento aqui a ser seguido. Olha só. Tem um mistério aqui que eu quero falar para você. E quando ele manda colher o maná. Está no capítulo 16. Você vai ler depois. Se não me engano, 16. Se não estiver, vai lendo ali. Mas acho que é no 16, sim. Que ele manda o povo. Preste atenção. Levantar pela manhã e pegar a porção de maná. Num pote. Que tinha uma medida. E essa medida era a contagem de um homer. Um homer. Vocês vão juntar um homer. Um homer equivale a 2 litros, vírgula 3. É uma medida. De líquido, mas que tu pode usar para semente. Então o povo de Israel tinha que contar um homer. E a Bíblia fala no capítulo 16. De êxodo. Que quem juntasse um homer. Não ia padecer. Quem precisasse mais ia ter abundância. Quem pegasse para menos. No sentido do que era real. Não ia faltar. Essa medida era uma medida específica. De suprimento. Uma medida de provisão diária. Aonde Deus ia te dar o suficiente. Até você ficar repleto e transbordar. Amém? Isso que Israel tinha que fazer. Mas era cada dia. Buscar o seu maná. E encher sua medida de homer. Cada dia. E aí depois de fazer isso. Você vai entender. O Caleb falou aqui no culto infantil. Sobre o versículo aquele. Dá e será dado a vocês. Medida recalcada. Sacudida. E transbordante. Do que que Jesus está falando? Da medida do homer. Era chamada medida justa. Porque quando você enchia um pote. Para medir o homer. Você pegava aquele pote. Enchia de semente. Batia ele. Para descer mais um pouquinho. Enchia mais um pouco. Depois sacudia ele. Recalcada. Sacudida. E aí a última concha. Tu tinha que virar em cima. E tinha que derramar para fora. Isso era a contagem de homer. Viu que nós passamos 49 dias aqui falando. Nós estamos a contagem de homer. Estamos a contagem de homer. O que que é isso pastor? É isso que eu estou te ensinando agora. A contagem de homer quer dizer que você sai do Egito. E você vai entender que dia após dia. O Senhor vai estar suprindo todas as tuas necessidades. De forma transbordante. E ele sempre quer que você dê. Porque vai transbordar. A medida recalcada. Sacudida e transbordante. Porque na medida que vocês medirem. Serão medidos. Não está falando de julgamento de outras pessoas. Ele está falando a respeito. A medida que você medir. A justiça que você aplica no homer. É a justiça que Deus vai fazer para você. Quem fez a oferta de Shavolt. Você recolheu uma medida. E na medida que você entregou. Deus vai recompensar você. Porque ele faz justiça. Era para ter juntado uma oferta durante os 49 dias. E entregar em Pentecoste. Lembra que eu falei para vocês antes de Pentecoste. Faça isso meu querido. Sabe qual é que era a medida que você deveria ter juntado? Aquilo que fala da tua provisão diária. O sacerdote da casa tinha que calcular. Aquilo que é a provisão dele. E daí você juntava. Para o ano que vem. A gente só está treinando. Para o ano que vem. Nós vamos fazer certinho. Aí todo dia você vai juntando. E esse. Essa tua provisão diária. É a primícia tua. Que tu entrega ao Senhor. Depois você faz essa oferta. Olha que poderoso isso. Passou o que tem a ver tudo isso com Pentecoste. Eu acho que tu já está entendendo, né? Aí Deus está preparando Israel. E o mesmo processo continua até hoje. Não mudou. Porque a Bíblia se explica por ela mesma. O Antigo Testamento não é algo que está fora. O Antigo Testamento é só no português. E nas religiões. Na religião cristã. Influenciada por Roma. Porque o significado de... É a Torá. É a lei. E o complemento da lei. Ou a explicação da lei. Ou seja. O Antigo Testamento é a lei. O Novo Testamento é a explicação dela. Não. Todo mundo que diz assim. Essa aí já passou. Estão vivendo na lei. Não. Estão vivendo na lei. Tem vários ritos. Para viver na lei. Agora. O que a lei explicou e ensinou. Jamais se explica. A Bíblia de Jesus era a Torá. Ele lia a Torá. O fundamento dele era falar sobre isso. Inclusive essa parte da abundância. Ele está falando da contagem de homens. Para quem não entende. Faz várias interpretações. Mas você que entende a Bíblia. E começa a estudar ela por completa. Vai receber tudo que Yeshua. Liberou para você no mundo espiritual. Nos lugares celestiais. Que já estão disponíveis. Mas há uma forma. Porque apesar de estarmos em lugares celestiais. Estamos no mundo físico. E no mundo físico existem códigos de acesso para todas as coisas. Não é no achismo. Não é na sorte. Então. O povo estava andando por lá. E aí quando eles chegam. No Sinai. Então eles reclamam. Era para ter se santificado. Eles reclamaram. E olha só. No 17. Você vai ver mais uma situação acontecendo. No capítulo 17. Você vai ver eles reclamarem por falta de água. É aí Deus dá uma rocha para eles. Que era para tocar. E que sairia água. Fui estudar a respeito dessa rocha. Porque eu ficava sempre pensando. Eles andaram. Eles viajaram muito. Nesse tempo. E como que essa rocha. Tinha sempre água. Não tinha como eles voltarem para o mesmo lugar. Escaram 40 anos andando. Aí fui descobrir. Que a rocha. E tu vai dizer assim. Ah. Isso aí é muito sobrenatural. Deixa eu ter falado sobrenatural. Só um pouquinho. A rocha. Acompanhava eles. Rodando. No lado deles. Cada vez que eles. Paravam o acampamento. A rocha parava. Quando eles levantavam o acampamento e andavam. A rocha ia rodando com eles. Junto. E eles diziam assim. Para pastor. A senhora acredita nisso. Com toda a minha alma. Porque a rocha era Cristo. E ele se manifestou. Trazendo provisão de água. Não tinha. Claro que o povo. Onde eles paravam. Paravam em um lugar específico. Todo acampamento tinha que buscar água naquela fonte. Mas a rocha rodou. Por 40 anos. Junto com eles. Ah. Mas é muito mistério. É muito poder. O que tu acha da coluna de fogo durante a noite? A coluna de fogo não é uma fogueirinha, queridos. Era tipo um tornado. Que saía da terra. E tocava o céu. Incendiando aquilo ali. Uma chama viva. Que clareava muito. Ficava muito claro o deserto. E a coluna de nuvem durante o dia. Para proteger do sol. Também era que nem um tornado. Era algo que saía do chão e tocava o céu. Enorme. E aquela sombra daquele negócio. Cobria todo o acampamento. E aí os povos que vinham. E que vinham para atacar Israel. Eles olhavam. Meu Deus. Tem uma coluna de fogo. Cuidando desse povo. Tem uma rocha rolando aqui. Tem uma nuvem durante o dia. Que era que nem um tornado. Eles temiam. Por isso que eles diziam. Que não tinha Deus. Como o Deus de Israel. Não pelo seu exército imponente. Porque eram tudo lavradores. Escravos. Depois dos lavradores. Mas por causa do sobrenatural de Deus movendo. Eu quero dizer para você. Essa coluna de fogo continua hoje sobre a tua vida. Essa nuvem continua sobre você. E a rocha continua. Não rolando mais. Tudo isso. Está numa coisa só. Arbitando dentro de você. Te dando proteção. Te dando poder. E te dando vida. Água. Viva no teu interior. Pentecoste então. Acontece isso queridos. Eles chegam lá e. Moisés sobe no Sinai e recebe a lei. O que aconteceu no Sinai queridos. No capítulo 20. Ele chega no Sinai e começa a ouvir a lei. É a palavra de Deus. Que significa davar. Quando a gente não estuda. A gente não sabe as coisas. A gente pensa que. A Torá que foi dada. É a lei. A lei caiu o pastor. A lei. Era má. Não. Paulo diz que a lei era santa. Justa e boa. O problema. É que ela não podia fazer aquilo que Cristo fez por você. Era. Romanos 14 vai dizer assim. A finalidade da lei era apontar para Cristo. Ou seja. Quem olhasse para a lei e entendesse assim. Ah é muito bom. É santo. É justo. Mas eu não consigo. Eu preciso do Messias. Porque se ele não vier. Para me salvar. Eu não tenho condições de sobreviver. E o homem ia tentando. A lei. Não era para eles. Realizarem as obras. Mas era para que através dela. Eles clamassem pela vinda do Messias. Entendeu para que foi dada a lei. Vou repetir. A lei não era para que eles tentassem resolver a sua vida através dela. Vou seguir agora tudo aqui. 613 preceitos. E mais os 10 mandamentos. Não era para isso. Alguns deles tinham que ser cultivados sim. No cerimonial. Todo que era exigido. Mas não era a finalidade da lei. A finalidade da lei era dizer assim. Uau. Tem que ter um Messias aqui para resolver essa situação. E aí. Eles seguiam. Até que. Moisés. Então recebe essa lei. E por receber essa lei. O povo agora tem uma lei escrita. Preste atenção. Uma lei escrita em tábuas. Jeremias 31. Jesus. A palavra. Deus fala. Que ele pegaria essa lei escrita em tábuas. E escreveria na tábua do coração das pessoas. A partir dali. Então. Agora. As pessoas viveriam com uma lei interna. Não mais externa. Como uma placa de par. Ou uma placa de velocidade. Que diz 80 km por hora. E você decide andar 100. Nada te impede. Só que a partir do momento que você passou do 80 e entrou no 100. Apesar de não ser isso algo tão grave. Na cultura que temos. É uma transgressão. Estão entendendo a palavra? Tudo que é externo. Você pode transgredir. E o seu carro não vai explodir. Porque você passou do 80 e foi a 100. Depende. Como é que está a situação. Está ali um mecânico. Tem uns que podem explodir. Está muito ruim. Se tu não trocar o óleo. Então. É rapidão. Mas o que eu quero dizer. O carro não vai parar. E dizer assim. Não. Parou porque tu passou de 80. É uma lei externa. A não ser que. O pardal. Te pegar. O radar. Ninguém sabe disso. Viu como é ineficiente. A lei externa. Aí. Em João 1.14. O que acontece? O logos. Que está escrito no grego. E o verbo. Que é logos. Se fez carne. A mesma palavra no hebraico. É davar. A palavra que foi dada no sinai. Davar. A palavra que veio em João 1. E o verbo se fez carne. É traduzido no hebraico. Por davar. O davar do sinai. Desceu. Na lei. Dizendo. Olha aqui. Vocês vão precisar de mim. Depois ele vem. E desce aqui. E diz assim. Eu sou. O verbo se faz carne. A palavra escrita no sinai. A palavra. Em realidade. Em Jesus Cristo. E a palavra. Em você. Em Pentecostes. Diga amém. Aí. Jesus cumpre tudo. A lei. A palavra. Ele vem como palavra. Viva. A realidade. E ele diz. Eu sou o caminho. A realidade. A realidade. A realidade. A gente tem traduzido como verdade. Mas é a realidade. Eu sou a realidade do que? Eu sou a realidade da palavra. Eu sou o davar de Deus. Vivendo aqui. Então eu cumpro toda a lei. Eu sou a realidade da palavra. E agora. O que vai acontecer? Eu sou a realidade. E aí ele morre. Cumpre tudo que era do direito. Preste atenção. Preste atenção. Quando Moisés subiu no sinai. Ele ficou 40 dias. Recebendo. A gente tem toda a lei. Quando Jesus ressuscita. Ele fica 40 dias. Instruindo. Os seus discípulos. Sabe o que ele fez? A contagem de homer. 40 dias era necessário. Jesus morre em Peçá. Ressuscita em primícias. Fica 40 dias. Com os seus discípulos. Só ele não podia ficar até Pentecostes. Porque era necessário que ele fosse. Porque senão. O outro da mesma espécie não viria. Então ele diz assim. Quando faltava 10 dias. Em Atos capítulo 1. Ele vai dizer assim. Fique em Jerusalém. Aí um dos discípulos pergunta. É nesse tempo que tu vai restaurar o reino a Israel? Não convém saber a respeito dos tempos. Nem das épocas. Mas recebereis poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí vocês serão as minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém. Em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então isso acontece. Por causa desse povo. O interessante é que quando Jesus ascende. Na ascensão de Jesus. Havia mais de 500 discípulos. Preste atenção. Na ascensão de Jesus havia mais de 500 discípulos. Jesus instruiu os seus 12. E cerca de 500 discípulos por 40 dias. Na contagem de homens. Na hora da ascensão. Eles estavam com Jesus. Mas na hora que foi dada uma missão. Aguardem em Jerusalém. Nós acabamos de cantar isso aqui na música. Apenas 120 ficaram. Aprenda algo, queridos. O apóstolo Paulo diz. A fé não é de todos. Muita gente vai desistir, queridos. O detalhe é que a igreja humanista. Fica chorando e lamentando as pessoas que desistem. Como se a culpa fosse nossa. Não. Todo aquele que ouviu o evangelho. Acho que é Oswald Smith. Que escreveu o livro Paixão pelas Almas. Ele disse. É injusto. Que eu pregue duas vezes. Para uma pessoa. Enquanto alguém que nunca ouviu falar. Do evangelho. É injusto. Que eu pregue duas vezes a mesma palavra. Para uma pessoa. Enquanto há outros que nunca ouviram. A partir do momento em que você ouviu a palavra. Você tem todo um preceito da Torá para seguir. A Torá não é lei para te atrasar. A Torá são princípios para te edificar. Através dela você sabe qual é o caminho que você deve percorrer. Esses 49 dias de Homer. Você tem a porção diária. Do que você deve fazer cada dia. E nunca é uma contagem regressiva. É uma contagem acumulativa. Porque quando você conta uma contagem regressiva. Você está querendo se livrar de tudo aquilo. Você vai dizer assim. Ufa, falta dois dias. Falta dois dias. E aí, chegou. Não. A contagem acumulativa você está somando. Um. Dois. Agora estou no terceiro dia. Já venci três. Uau. Quarenta dias. Já venci os quarenta dias. Estou conseguindo. Nós vamos lá. Eu tenho um currículo de quarenta vitórias. Um currículo de quarenta homers. Juntados. Eu tenho um currículo. De vitória. Onde Deus tem me conduzido. Em fidelidade. Suprindo. E eu tenho um testemunho. Para contar. E aí, quando chega no final. Eu recebo aquilo que eu espero. Porque tudo que o Senhor prometeu. É alcançado. Através da sua palavra. Então, aquilo que aconteceu. No Sinai. Cristo realizou em vida. Na ascensão. Estávamos falando. Que tinham quinhentos. No momento lá. Quando receberam. A palavra. Esperando por Pentecostes. Orando dez dias. Aguardando um tempo correto. Que não foi aleatório. Eles sabiam que ia chegar. Porque o Senhor disse. Fiquem. Cento e vinte homens. Obedientes. Ficaram naquele lugar. E o Espírito Santo veio. Abra tua Bíblia. Para nós filanizarmos aqui em Atos 2. Atos capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes. Estavam todos concordantemente no mesmo lugar. Todos estavam juntos porque queriam. Não porque foram obrigados. Em concordância. Não discutindo. Se Jesus ia ser rei. Se não ia ser rei. Como é que ele subiu. Como é que ia descer. Qual era a teologia. Se ia descer no meio. Na tribulação. Na grande tribulação. Se ele. O que que ele ia. Como que ia ser. A pragmática. A dogmática da igreja. Não. Concordantemente. O Senhor disse. Esperem. Porque vai ser. Vai se cumprir algo. E de repente veio do céu um som. Como de um vento. Veementemente impetuoso. E encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por ele. Línguas repartidas. Como que de fogo. As quais pousaram. Sobre cada um. Deles. Como que eram as línguas. Como que de. Fogo. O batismo do Espírito Santo. Não é o batismo com fogo. O batismo com fogo. É algo diferente. Você. Não dá tempo de explicar isso aqui. Para vocês. Mas vocês vão ver em João. Que ele chama os discípulos dele. E sopra sobre eles o Espírito Santo. Recebei o Espírito. Agora eles. Aguardem. Para receber poder. E aí. Quando eles recebem o poder. Vem sobre eles. Línguas. Como de fogo. Algumas pessoas pensam que línguas. Está relacionado ao dom de línguas. A língua de fogo. Não tem a ver com línguas. É só uma expressão. De como era o formato. Que descia o fogo sobre eles. Eles foram incendiados. Purificados daquilo. Porque eles. Contaram. Exatamente. Os 40 dias. De homem. Como Jesus mandou. Sendo por ele. Organizado. E depois ficaram 10 dias. Como Jesus orientou. A obediência. Precede. A conquista. Em qualquer âmbito. Do espiritual. Queridos. Como igreja. Nós estamos. Vencendo. Pentecostes. Vencendo. Tudo aquilo que foi programado. Hoje já não estamos mais na festa. Mas estamos ensinando. A cada um de vocês. A andar nessa palavra. Precisamos. A cada dia. Esmerarmos. Mais e mais. Para cumprir. Não os mandamentos. Como sendo. Algo externo. Que nos proíbe. Mas algo. Que está aqui dentro. Porque ao descer. O Espírito Santo. Sobre. A igreja. E a partir do momento. Que você creu. Você foi marcado. Depois você foi batizado. E você pode ser. Purificado. Por esse fogo. Para viver todas as coisas. Que Deus tem para você. Queridos. A minha pergunta. Nessa noite. Para nós encerrarmos aqui. Essa palavra. Como está. A tua expectativa. Nas coisas. Lembrando. Que as coisas. Não são. A louco louco. Não é no oba oba. Muitas vezes. A gente já pensa. Que a pessoa chegou ontem. Na igreja. A gente já dá um empurrão. Lá para frente. Vamos lá. Agora recebe aí. Seja batizado aí. Não estou dizendo. Que tem um processo. Mas há muitas coisas. Que Deus faz. E o Espírito Santo. Não está preso. A uma fórmula. Mas. Por que então. Que nós temos que ver isso aí. A partir do advento. Do Espírito. As coisas podem ser. Você pode criar no Senhor agora. Pode ser batizado no Espírito Santo. E pode ser batizado com fogo. Num mesmo momento. Não é a mesma coisa. Mas é preciso fazer isso. Porque quem faz isso. É o Espírito que batiza. Não está na fórmula. Que você está fazendo. Agora. Por que que nós devemos entender. A contagem de homens. Por que que devemos entender. O que aconteceu em Páscoa. Por que que nós temos que. Celebrar essas festas. Porque o mundo espiritual. O mundo espiritual. Que eu comecei o assunto aqui. Falando. Que ele está bem diferente. Do que era a igreja antes. Ele sim. Ele está querendo o tempo todo. Trabalhar para roubar. Tudo aquilo que você conquistou. E se tua mente. Não estiver alinhada com a palavra. Você é confundido. E você se perde. Nos princípios da palavra. E a maior coisa que ele faz. É colocar dúvida. Porque as frequências. Dos tronos malignos. Eles colocam dúvida na tua cabeça. Deve ser assim. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Quantas pessoas já passaram por isso? Eu fui batizado. Eu senti algo assim. Mas será que eu fui mesmo? Eu falo em línguas. De repente está falando em línguas. De repente assim. Tá, mas. Que bobagem é essa que eu estou dizendo? Será que isso é de Deus mesmo? Ou é coisa da minha cabeça? E você vai dizer assim. Ah, mas isso aí é. Isso vem com todos nós. Não. Isso é um ataque do inferno. Porque quando você recebeu. Você teve convicção. Quando a sensação que você teve. É inexplicável. E inigualável. E essas coisas ficam marcadas na nossa vida. Agora tudo que põe dúvida na sua mente. E parece que vem até uma voz. E às vezes com a tua própria voz. Pode saber que é um ataque maligno. Por que que nós cumprimos as festas bíblicas então? Porque naquele momento. Nós com atos proféticos. Nós entramos em decretos. Para o tempo e para a época que nós estamos vivendo. Dizendo assim. Nesse mês. Trono maligno. Principado. Potestade. Domínio. Seja lá o que for. Espírito maligno. Tu não tem vez. Na minha mente. Na minha família. Na minha casa. Você não vai conseguir. Perturbar. Eu te repreendo. E cumprindo os preceitos. Daquelas festas. Como atos proféticos. O mundo espiritual. Respeita. E tem que recuar. Mas não basta o sangue de Jesus. Bastou. O sangue de Jesus é poderosíssimo. Mas você tem que saber. Aonde se aplica. O nome de Jesus. É para uma coisa. O sangue de Jesus é para outra. E as festas que ele deu por estatuto perpétuo. É para outra coisa. Saber que tudo já foi conquistado. Em Cristo Jesus. É o princípio da fé. Para que nós saibamos. Da onde que nos vem o poder. Mas agora. Entender. Como que nós ativamos isso. Na nossa vida. É o processo. Que não se faz. De qualquer forma. Nós precisamos saber. Como ativar isso.